Olá galera, tudo bem? Hoje eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês falar alguns assuntos relacionados ao Esporte Clube Vitória A SAF no Vitória já começou Veja o que esse rapaz falou da provável SAF do Vitória Eu acho que o Vitória tem uma atratividade absurda Eu acho que o Vitória, para mim, talvez Se a gente conseguisse chegar no final desse processo Talvez fosse uma das joias da coroa Porque é um clube que reúne um histórico desportivo De vitórias em cima de vitórias É um clube que reúne um patrimônio imobiliário Como eu disse no começo da apresentação É um clube que se situa em uma das cidades mais charmosas do Brasil Além de ser economicamente pujante Então, sinceramente, eu acho que o Vitória reúne tudo Que a gente precisa para obter uma boa oferta Se a gente quiser obter uma boa oferta Então, galera, o Vitória tem que conseguir essa SAF logo Para fazer um time competitivo Então, eu acho que vai ser um time bom Mas agora é focar no Brasileirão Tem que torcer para ganhar do Corinthians E ganhar os próximos jogos Espero que tenha gostado, galera Deixa o like, compartilhe E tamo junto, fica na paz Tchau, tchau E vamos ganhar do Corinthians Fui Fui Tchau